Foram resgatados agora há pouco, encaminhados para uma clínica veterinária, os dois cachorros debilitados que foram encontrados em uma casa no bairro Boa Vista, em Rio Preto. A Polícia Civil está investigando o caso e é pra lá que nós vamos agora falar com a repórter Joyce Cremonese. Joyce, bom dia pra você. Como é que a polícia chegou aí até esse local? Conta pra gente. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Desde 2017, que o proprietário desse local, que é um escritório de advocacia, tem recebido notificações por parte da Vigilância Sanitária e também Polícia Ambiental e vários órgãos aqui da cidade, principalmente, Jéssica, os moradores que estão revoltados com essa situação. Nós vamos ver aí algumas imagens que foram encaminhadas pra gente pelo WhatsApp. A gente pode ver que essa casa, esse local, está completamente sujo, cheio de fezes, é muita sujeira mesmo. A gente percebe que é um local praticamente abandonado. Inclusive, a gente tem a foto de um cão que morreu no início da semana e os outros dois, que ainda estavam no local até hoje pela manhã, é muito debilitados. Um deles cheio de carrapatos, com muita fome. As pessoas que foram até hoje lá, muita gente, os vizinhos se mobilizaram pra alimentar esses cães durante esse período, já que o proprietário não aparece no local. Enfim, gerou aí toda essa situação. Então, hoje pela manhã, a Polícia Ambiental, junto com alguns órgãos da cidade, recolheu esses dois cães e eles foram, então, encaminhados pra uma clínica veterinária. Eu vou conversar, então, com o coordenador aqui do primeiro, segundo e terceiro distrito aqui de São José do Rio Preto, doutor Júlio César Pesqueiro. Doutor, qual o papel da polícia em situações como essa? Bom dia. Bom dia. O papel da polícia é coibir todo e qualquer delito, todo e qualquer crime. Esse é um crime, é um tipo de situação criminosa que tem que ser coibida. Mas, pra isso, nós precisamos de testemunhas, nós precisamos da população, das pessoas que estão incomodadas com a situação, que não querem que isso aconteça. Quanto mais pessoas vierem até a polícia, melhor vai ser a atuação futura dos órgãos repressores desse crime. E como, então, a população, as pessoas que têm uma situação como essa ao lado de casa, devem proceder? Devem, primeiramente, buscar testemunhas da situação, que comprovem, que possam comprovar de uma forma efetiva o que está acontecendo. Isso não pode acontecer em sociedade, vai trazer doenças, outros tipos de... Mesmo os maus tratos em si, outras doenças que podem atingir as pessoas. Então, é um crime que tem que ser coibido efetivamente. As pessoas têm que ir atrás dessas pessoas incomodadas e trazer até a polícia. Quanto mais testemunhas, melhor. Agora, vai ser feito, nesse caso, um termo circunstanciado. E qual que é a punição nessa situação? O crime é um crime de menor potencial ofensivo. Esse é o nome. Agora, a pena é de três meses a um ano. E também existe a pena de multa. Agora, toda e qualquer dosimetria dessa pena vai ser efetivada pelo juiz na justiça, ali quando o caso estiver lá. Mas, primeiro, ele tem que ser comprovado, ele tem que ser efetivado aqui na polícia, para ver se ocorreu o crime realmente, como ocorreu, quem é o autor, os envolvidos, o que aconteceu. Realmente, tem que vir para o papel, através do termo circunstanciado, que vai ser encaminhado à justiça. Tá ok, doutor. Obrigada pelas informações. Então, a polícia vai seguir fazendo aí todo o seu papel com relação à investigação. Mas, fica aí também, Jéssica, a revolta de todos os moradores, já que essa situação vem se arrastando aí desde 2017, e esses animais sofrendo, ainda mais nesses últimos dias, o frio que a gente passou, dá para a gente ter aí uma noção de como esses animais sofreram. Exatamente. Se teve o crime, a gente tem que torcer por uma punição, né, Joyce? Obrigada pelas informações.